E aí galera, sou o Liboy Richard, represento as cruzes Street Skill e Project IDT e nessa aula a gente vai ver as bases do futuro chamado Three Steps. Em primeiro lugar, é importante a gente definir corretamente as bases de como fazer o Footwork para que ele tenha o melhor ciência possível. O Footwork, qualquer tipo de Footwork, a maioria pelo menos, deve ser iniciado nessa posição, na posição que algumas pessoas chamam de posição de hipócrita, que você senta no seu calcanhar. Essa posição é ideal. Minhas mãos devem estar alinhadas na linha da cintura e você usa essa parte aqui, a parte calejada da mão, para o apoio. O apoio é muito mais nas pernas, nas panturridas, do que na mão. A mão é só para auxiliar no equilíbrio. Primeiro. Após fazer a posição correta do Three Steps, a gente precisa, para fazer, para executar a estrutura no sentido anti-horário, em vez de esticar a perna direita. E em seguida, fazer a troca esquerda. É o primeiro passo do Three Steps. O Three Steps tem esse nome porque ele é composto de três passos básicos. Vão ser três tempos e, somando os três tempos, a gente consegue o future completo. Então, esse foi o primeiro tempo. Segundo. A gente estica a direita novamente. Segundo. Terceiro. Com a perna direita, as duas vão para trás. Dessa forma. Então, resumindo, posição inicial. Um, dois, três. Mais uma vez. Um, dois, três. Ok? Agora. Para podermos fazer diversas voltas do Future Steps. Posição inicial. Um, dois, três. Na posição final, a gente volta para a posição inicial, dessa forma. Só sentar na perna esquerda e estica a direita. Então, a gente recomeça. Um, dois, três. Sentamos novamente. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Agora, um resumo de como a gente usa o Three Steps na session. Um, dois, três.